Nós morávamos em Niterói, no Rio, e caminhávamos em uma igreja que tinha um projeto missionário. Ela tinha uma escola de missões. E essa escola de missões, a mensalidade era uma escola muito cara, era fora da nossa realidade. E era muito jovem que ia, e eu e Lu já tinham o Pedrinho, meu filho. E eu falava, pô, não tem como, a gente já tem mais idade e tal. Só que eu comecei a me interessar por isso. E um certo dia, eu estava em uma formatura da escola, na porta da igreja, e chegou um cara para pedir um botijão de gás, o cara da favela. E estava na formatura dos meninos lá, dos missionários. E o cara chegou e falou assim para mim, e aí, tem como você me arrumar um botijão de gás? Tem como chamar o pastor? Primeiro ele falou, tem como você chamar o pastor? Eu falei, cara, o pastor está lá dentro, falando lá, eu posso chamar o outro pastor. Então chama, aí eu fui e chamei o outro pastor, o cara veio, o pastor veio e falou assim, o que foi? Acabou o botijão de gás lá em casa, estou com uma família na minha casa, eu trago o botijão vazio, tem como vocês me ajudar? Aí o pastor falou, não, não, a gente está ocupado. Aí eu peguei e olhei para dentro, mano, olhei para dentro da igreja, todo mundo ganhando o canudo de missionário e tal, o certificado. E aí eu olhei aquilo, aí eu falei assim, pô, vou ajudar esse cara, mano. Eu falei, vou ajudar esse cara. E aí eu senti o senhor falando comigo assim, não, fique parado. Esse teste não é para você, isso não é para você. Eu estou te mostrando. E aí eu fiquei olhando aquilo e, cara, eu fiquei impactado, eu fiquei mal, eu chorei, eu falei, mano, o que é isso? As pessoas estão sendo missionários, mas não estão entendendo o propósito da missão. Você ficou triste ao ver. Fiquei triste, fui para casa triste, cara. Porque eu não era missionário. Eu queria ser, mas não era, não fiz a escola de missões nem nada. E aí eu fui para casa indignado e aí começou de novo aquela indignação, sabe? Eu falei, pô, cara, tem algo errado, tem algo errado. E o senhor começou a me dar amor pelo perdido. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala assim, a religião, a nossa religião é cuidar do órfão e da viúva e não se corromper com esse mundo. Então a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. E eu li aquilo, mano, eu estava um dia, um engarrafamento, um calor, um calor, lá no Rio, quando dá o calor, fica tudo abafado e agoniado com o trânsito e tal. E eu estava agoniado com o cara da minha frente assim, pá, e o caminhão me fecha. E estava uma placa assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí aquilo começou a martelar na minha cabeça, amarás o próximo, amarás o próximo, verdadeira religião, cuidar do órfão e da viúva. Cara, e eu comecei, eu pensei que eu estava ficando maluco, né? E ficava martelando na minha cabeça e eu deitei no sofá da minha casa e o senhor ficava falando comigo. Eu vi que era Deus falando comigo. Amo o teu próximo, tu ama o teu próximo. E eu comecei a fazer loucura, mano. E uma vez eu saí, eu gosto de comer picanha, cara. Eu também. Quem não gosta, né? E aí eu saí pra comprar uma picanha, eu já imaginava, sabe quando você vai comprar aquela carne? Fala, pô, vou comer, vou fazer ela assim, pá. Tá, e eu fui escolher a melhor. E o açougueiro era meu amigo, aí eu falei, você para pra mim e tal. E eu lembro que eu comprei, tá, e no caminho veio um cara assim, com uma família assim, sabe? E aí eu escutei aquela voz, ei, tu ama o teu próximo? E aí eu doido pra comer aquilo. Aí eu peguei aquela compra assim e falei assim, ei, toma aqui pra sua família. Era uma família muito carente assim. Ele, obrigado, obrigado, obrigado. E fui pra casa e comecei a chorar. E comecei a ter um sentimento que eu não tinha. E eu comecei a entender que o Jesus, ele quer nos dar esse sentimento. O interesse de Jesus não é te transformar num evangélico, é de transferir os sentimentos dele pra você.